Olá meus amores, como é que vocês estão? Tá tudo de boa na lagoa, tudo tranquilo como esquilo? Sou a professora Casey Marinho de português dos terceiros anos. Hoje falaremos sobre concordância verbal. Lembram que vimos verbos ontem, na aula de ontem? Pois é, hoje falaremos sobre concordância verbal. Como eu emprego esses verbos nas frases de forma correta? Vamos lá, vamos prestar atenção à aula. Essa aula é muito fácil, tá? Tenho certeza, olha, que você vai aprender rapidinho, mas também se não aprender rapidinho, não tem problema, revisa, estuda de novo, assiste quantas vezes for preciso, tá? E tá tudo certo. Vamos lá, vamos ao início da aula. Antes vamos lembrar, vamos revisar o que são verbos. Quem lembra aí o que são verbos? Isabela, você lembra o que são verbos? Lázaro, Miguel, Nuala, Baiara, conta pra mim. Verbo é aquela palavrinha que exprime, que indica uma ação, um estado ou fenômeno da natureza, tá? Então, como assim, professora? Olha só, gente, olha pra mim aqui. Quando um verbo indica uma ação, fazer alguma coisa, então dançar, pular, gritar, correr, sorrir, tudo isso indica a ação, não é? Você está fazendo alguma coisa, então essas palavrinhas são verbos. Estado, tenho certeza que você lembra, se você assistiu a aula ontem, você lembra, sim. Estado, será que é o estado de Pernambuco? Da Paraíba? Do Rio Grande do Norte? Do Ceará? Não, 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 não. Estado tem a ver com como você se encontra, como você está naquele momento. Então, eu estou feliz, ele parece preocupado, entenderam? Então, ser, estar, permanecer, são verbos que indicam um estado. Como a pessoa se encontra naquele momento, tá? E fenômenos da natureza? Quem lembra? São os fenômenos que acontecem na natureza, como o próprio nome já diz. Então, chover, relampejar, trovejar, nevar, são verbos, tá? Ontem choveu bastante. Então, esse choveu aí, olha, é um verbo, por quê? Porque é um fenômeno da natureza, certo? Os verbos, gente, são agrupados em três conjugações. Quais são essas três conjugações? Vejam só, existem verbos da primeira conjugação, da segunda conjugação e da terceira conjugação. Mas é muito fácil de você identificar, sabe por quê? É só olhar a terminação da palavra. Então, toda palavrinha, todo verbo, tá? Verbo que terminar em AR, são verbos da primeira conjugação. Exemplo, olha só. Cantar, é um verbo que é indicação, não é? E olha o finalzinho aqui da palavra, ó. AR, AR. Então, é um verbo da primeira conjugação. Brincar, andar. Quais outros verbos de primeira conjugação? Falar, o que mais? Conta pra mim. Dançar, o que mais? Tem vários, agora só pode terminar com AR, tá? Primeira conjugação termina com AR, certo? E agora os verbos da segunda conjugação terminam com ER e OR. Fala pra mim. Eu acho que eu já estou captando aqui o que uma pessoinha está me falando. Eu acho que Vanessa, deixa eu ver, será que eu acerto? Vanessa está me dizendo que comer, comer é um verbo de segunda conjugação. Acertei? Acertei. Por quê? Porque termina com ER. Vamos ver outros verbos que terminam com ER. Ler, comer, repor e supor. Ô, professora Casey, você não disse que terminava com ER? Pois é. É porque eu esqueci desse detalhezinho. Segunda conjugação termina com ER e OR, tá? Então, o verbo repor, supor, também é de segunda conjugação. ER e OR, tá? Eu suponho que você vai gostar bastante desse filme aqui que está passando. Assiste porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu suponho que você irá gostar. Então, supor é um verbo de segunda conjugação. E verbos de terceira conjugação são aqueles que terminam em IR. Quais são os verbos? Falem aí para mim. Eu quero saber. Verbos que terminam com IR. Lembra que não pode ser qualquer palavra, tá gente? Tem que ser palavras que sejam verbos que indiquem ação, estado ou fenômeno da natureza. Tá? Sorrir. Olha aí, termina com IR. Qual outro? Diz para mim. Partir. Abrir. Fala para mim, mas outro. Eu quero muito saber. Me conta. Dormir. Será que tem alguém aí falando dormir? E tem um que as professoras fazem bastante. Sabe qual? Corrigir. As professoras corrigindo prova, corrigindo livrinho, corrigindo atividade. Então, corrigir também é um verbo. É um verbo de terceira conjugação, porque termina em IR. Não é fácil. Gente, fala para mim. É muito fácil, hein? É importante saber que todas as ações que expressam o verbo indicam o número. Professora Casey, número. Mas a gente está vendo aula de português. O que tem a ver matemática com português? Gente, número não é aqueles números que você conhece. Um, dois, três, quatro, cinco. Não. Em português, sempre que você ouvir essa expressão aí, olha, número, verbo indica o número. Quer dizer que o verbo indica se é singular ou plural, tá certo? Em português, número significa singular ou plural. O que é singular? Desculpa, me atrapalhei aqui. O que é singular? Indica apenas uma coisa. É algo que indica apenas uma coisa. E plural? Indica mais de uma coisa. Não é assim? Então, um bombom está no singular ou no plural? Isso mesmo, no singular, porque só tem um. E se eu disser dez bombons? E agora, singular ou plural? Plural, porque tem mais de um bombom. Tem dez bombons. Entenderam o que é singular e plural? Olha só, e aí está a explicação. Aqui, as ações podem ser realizadas por uma ou por mais pessoas. Aí, então, tem a ver com o número, com a quantidade. Eu sou apenas aqui, olha, uma pessoa. Nós tem aqui quantas pessoas? Duas pessoas, tá? Quando a ação está sendo realizada por apenas uma pessoa, dizemos que está no singular. Eu pedalei ontem. É uma frase que está no singular. Eu pedalei. Tem outra pessoa pedalando comigo? Não, não tinha ninguém pedalando comigo. Eu pedalei sozinha. Então, essa frase está no singular, tá? Então, gente, vamos observar aí o verbo cantar, tá? Esse verbo cantar, eu conjuguei aqui no singular, nas três primeiras pessoas, certo? Eu, tu, ele. Aqui está no singular. Então, eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Percebam que todas essas palavrinhas aqui estão no singular, tá? Indicando que apenas uma pessoa fez essa ação, certo? E quando a ação está sendo realizada por mais de uma pessoa, e aí? E aí, professora Casey? Dizemos que está no plural, dizemos que está no plural. Olha só agora o verbo cantar no plural, nas três pessoas do plural. Nós, vós, eles ou elas, tá? Nós cantamos. Nós é o plural do pronome eu. Eu indica apenas uma pessoa. Nós quer dizer que estou eu e mais alguém. Então, nós, nós cantamos. Vós cantastes é o plural de tu, certo? Então, vós ou vocês. Mas aí, se eu utilizar vocês, o verbo também já vai mudar, certo? O finalzinho do verbo já muda se eu substituir o vós por vocês. E eles? Eles é o plural de ele. Ele cantou, eles cantaram, tá bom? Faça a leitura e descubra qual texto está correto, gente. Agora, eu trouxe aqui uma casquinha de banana para vocês. Eu trouxe o mesmo texto, tá? Só que escrito de forma errada e escrito de forma correta. E eu quero que você me diga qual está escrito corretamente, certo? Vamos lá, vamos à leitura do texto. O passeio de bicicleta. Um menino gostavam muito de andar de bicicleta. Todo dia, ele passavam pela frente da casa do amigo. Esse amigo não gostavam de fazer atividade física, mas de tanto verem o menino se divertindo, quiseram andar de bicicleta também. Porém, certa vez, eles se encontrou no parque e desde esse dia passeou juntos todas as tardes. Gente, soa até estranho, não é? Será que esse texto aqui está correto? Os verbos estão empregados corretamente nesse texto? Olhem essas palavrinhas em destaque aí. Eu acho que está errado. Será? Porque vejam só, um menino gostavam. Mas um menino é um menino só, está no singular. E por que o verbo está no plural? Gostavam indica mais de uma pessoa, não é? Se eu dissesse os meninos, os meninos gostavam. Mas aí eu estou falando o menino. Um menino apenas gostava. Então, eu acho que esse texto aqui está errado. E você, o que acha? Vamos verificar? É errado, gente. Esse texto aí está errado. Vamos observar agora esse mesmo texto, escrito de forma correta. Olha só. O passeio de bicicleta. Um menino gostava muito de andar de bicicleta. Todo dia ele passava pela frente da casa do amigo. Esse amigo não gostava de fazer atividade física, mas de tanto ver o menino se divertindo, quis andar de bicicleta também. Certa vez eles se encontraram no parque e desde esse dia, passeavam juntos todas as tardes. Agora esse texto está correto, hein? Vamos combinar que sim? Claro, professora. Por quê? Porque os verbos estão concordando com o sujeito, com a pessoa que fala. Olha só. Um menino gostava, ele passava, eles se encontraram, eles passeavam. Agora está correto, não é? Olha só. Muito bem para quem acertou. Os verbos indicam também, gente, quem faz a ação, quem pratica a ação. Lembram disso? Então, se eu utilizo o pronome eu, eu é quem está falando. Então, quem está dando essa aula de concordância verbal agora para vocês? Eu. Eu estou dando a aula, tá? É a primeira pessoa do singular. Eu. A segunda pessoa do singular, gente, é a pessoa com quem eu falo. Então, eu estou falando com quem? Eu estou falando com tu. Com você, que está aí em casa, que está aí na escola. Então, tu é a pessoa com quem eu falo. Eu estou falando com alguém, não é verdade? E ele ou ela é a terceira pessoa de singular. É a pessoa de quem se fala. Então, eu estou falando sobre eles. Eu estou falando sobre elas. Então, ele ou ela é a terceira pessoa do singular. Já no plural, o eu é substituído por nós. Nós é o plural de eu, tá? Quando tem mais de uma pessoa falando. Vós ou você é a segunda pessoa do plural. E eles ou elas, a terceira pessoa do plural. Lembra que singular indica apenas uma coisa. Plural indica mais de uma, tá? Vamos praticar? Agora, eu vou colocar aqui frases. E eu quero que vocês completem com o plural. Tá certo? Porque agora, gente, iremos concordar. Iremos fazer a concordância verbal, tá? Aqui tem apenas uma pessoa. Ela corre. No plural aqui, como é que eu vou concordar o verbo para que fique correto? Elas, elas correm? É assim que eu digo? Não. Elas correm. Então, o verbo aqui está concordando com o pronome. Certo? Ele come. No singular, no plural, como é que fica? Concorda o verbo aqui corretamente. Eles, eles comem. Não, tá errado. Eu falo, eles comem. Tem o M no final. Certo? E eu danço. Sozinha aí, olha só, tá no singular. Se eu quiser passar para o plural, como é que eu faço aqui? Eu coloco nós o quê? Nós dança. É assim que eu digo? Não, nós dançamos. Certo, gente? Você precisa concordar o verbo corretamente. Gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Não se preocupem porque faremos várias revisões sobre verbo. Tá, gente? Não saiam daí. Ainda tem muito mais. Um beijão. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.